É ali Bill Perkins com par de seis do TG mais um da Raze para 200 mil fichas. Timothy Adams com par de sete no Small Blind, já anuncia a win, toma instacall de Bill Perkins. Par de sete é aquele que mais trinca no baralho, mas quem precisa encontrar os seus outs é o Bill Perkins. Tá lá, par de sete contra par de seis, três, dez, e aise é o flop segurando ali o par de sete de Timothy Adams. Bill Perkins precisando de um seisão. É, risadinha constrangida, Bill Perkins não tá acreditando muito, essa dama no turn não melhora a situação, só o River pela frente. Dama de ouros no turn, ele tem ali cinco por cento de chance de puxar a mão Bill Perkins. É, vamos ver o River. Seis de Copas do River, bora, biii!